Polequeiro, você é feito de aço Pessoal, estamos aqui no dia após o caos O dia após, o dia mais espinhoso aqui da xácara ninônica O saldo até agora é positivo, o lobão de natal desinchou bastante Nem parece que passou pelo que passou Tava com o narizinho todo cheio de espinho Tiraram os espinhos do narizinho, deixavam Nardinha da chivinha E olha a pouquinho A pouquinho, pessoal, eu pensei que ela ia perder um olho Porque entrou um espinho aqui assim, ó E fez tipo um piercing, lacrou o zóio dela E eu falei, meu Deus, se furou vai ficar cega no olho Fiquei muito desesperado, mas Pra nossa felicidade, pouquinho saiu ilesa Poquinha, 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 querida Olha lá teu marido O teu marido Polequeiro Você realmente é feito de aço Pessoal, esse é brabo Esse aqui aguentou a dor Que vocês não conseguem imaginar Ele chegou a deitar num canto lá Ele achou que ele ia Pra outra dimensão, né Poquinha, olha só a fucha do nosso poquinha Deve estar muito doído ainda, né Ele está tomando os remédios Pra analgésico, anti-inflamatório Pra ver se volta aqui, ó Mime o poquinha Mime o poquinha porque ele merece Tadinho do nosso poquinha Poquinha, polaqueiro Eu não sei como é que você foi burro, polaqueiro Você é um cão da rua Você já devia ter visto esses bichos por aí E saber que não é pra chegar perto O lobo O lobo O lobo de Natal O lobo natalino O lobo vagabundo O lobo chorou lá na clínica Chorou A polaqueirinha, pessoal Foi a mais machona aqui de todo mundo Ela aguentou o tranco Não ficou tentando arrancar os espinhos Foi uma cadelinha muito obediente Muito exemplar Né, Lobão? Olha, Lobão Agora estamos aqui Cuidando do polaqueiro Principalmente Mimando bastante o polaqueiro Pra que ele se restabeleça O mais rápido possível É, pessoal Passamos por um apuro aqui Que não quero passar nunca mais Com essa cachorrada Olha o laxinho da polquinha Olha o laxinho da polquinha Chacra inônica Nos bons e nos maus momentos Mostrando a rotina aqui Dessa cambata Em breve Mais atualizações Polaquísticas O cão feito de aço Que virou Um cão Bouterrier Tadinho o nosso polaqueiro Né? Tadinho o nosso polaqueiro Tadinho o nosso polaqueiro